Na Rua dos Estudantes, na Liberdade, fica a Bakery e Tirique, que abre todos os dias. A loja tem dois andares. No superior ficam as mesas e no térreo os produtos. O donut de chocolate é famoso na casa. Além de cupcakes, docinhos de festas, pedaços de bolo e tortas doces. Bolos e tortas inteiros são feitos por encomenda. E na padaria tem o famoso pão chinês, além dos salgados recheados.